Música Muitas barreiras se levantam em meu caminho Os pés feridos pelas pedras dos espinhos Mas vou prosseguir Jesus falou, no mundo tereis aflição Tenha bom ânimo, não desista não O mundo eu venci Sou peregrino e corasteiro, estou em viagem Daqui não sou, eu estou de passagem Sou cidadão do céu Mesmo chorando minha cruz vou carregar E se o Jordão ainda terei que enfrentar Eu não desisto, pois comigo está o meu Deus João viu a cidade santa onde os salvos viverão Lá as ruas são de ouro e os muros de cristal Suas portas são de pérolas, João diz nunca me igual Dizem que é ilusão, mas o céu ele é real Eu vou, eu vou, eu vou morar no céu Vou contemplar a face do meu Deus No céu, no céu, eu vou morar no céu Este dia está tão perto Alguém tenta me impedir, mas eu vou morar no céu Atiram pedras contra mim, eu não abro mão do céu Setas afiadas vêm, tentando me destruir Mas meu alvo é o céu Jesus prometeu a mim, uma morada lá no céu Sei que em breve irei subir Quem prometeu é fiel Lutas tenho que enfrentar Mas Jesus vai me ajudar e eu vou chegar no céu Eu sou do céu Choro pelo céu Sigo pelo céu Eu amo o céu Almejo o céu Meu alvo é o céu Minha esperança é o céu Meu galardão está no céu Meu tesouro está no céu Meu descanso está no céu Minha herança é o céu Minha recompensa está no céu Minha herança é o céu No céu está o meu nome escrito Céu, lindo céu Céu, lindo céu Eu vou para o céu Lindo céu, com Cristo eu vou morar No lindo céu Eu sou do céu Choro pelo céu Sigo pelo céu Eu amo o céu Almejo o céu Meu alvo é o céu Minha esperança é o céu Meu galardão está no céu Meu tesouro está no céu Meu descanso está no céu Minha herança é o céu Minha recompensa está no céu Minha ansiedade é o céu No céu está o meu nome escrito Minha herança é o céu 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 Minha herança é o céu